A CIDADE NO BRASIL Olá, aqui o Chitomem, bem-vindos a mais um vídeo Hoje vou jogar de Fenri Porque... A minha missão da Odisseia é jogar de Fenri Então vou jogar uma partidinha com ele Esse cara vai ser chato Mostrar quem é o melhor cachorro Pra essa porra Prozão BR Vamos lá Vou deixar mesmo Acho que no comecinho posso faltar com ele Contando que eu mate o cachorro dele No começo Tem que ter muito dano né Avatar Um giro desgraçado Ela tá de aéreos? Ela não tem beads Ahem Ela focou em mim? Graça Nem zetei ela, por que ela focou em mim? Ela tá sem parte de vida já? Cancelou Ai giro desgraçado Esse GNA é muito chato, velho Meu amor de deus O GNA é muito chato, velho Meu amor de deus O GNA é muito chato, velho Meu amor de deus Que ele faz aquele raid Se ela for, vai contestar Não, tá lá ainda Peguei 5 celas, vou biar e consigo colocar na minha torre É, eu voltei lá muito longe da minha torre Pra ult dela Ela quase morreu pra mim né Só tá com ela agora Ela tá sem ult Ela não usou aéreos Porque ela tava na animação da skill E isso atrapalharam os aéreos dela É isso daqui, oh Sai demônio Ah não tem ult, então deve ser difícil pra me matar Eu só tô meio low na mana né Giro desgraçado, cara Ai cachorro Vai roubar o álbum mas se eu for lá eu morro Vou fazer build de auto ataque essa partida Ou será que de skill? Acho que não, vou testar de skill e depois eu vejo se eu troco pra um auto ataque no late game Ah, ela fez o... Mas não pegou Vou dar um rolê Eu não sei por que ela não tá usando o arges dela Eu não tô entendendo mesmo por que ela não tá querendo engaçar o arges Ela tinha que ter feito builds de primeiro item A arges ia ser bem merda pra ela Nesse começo de engage Eu consigo botar nela e levar ela pra onde eu quiser Mesmo ela não tá no pé da minha torre eu consigo... Tirar ela E agora que ela tá pra trás ela tá me fightando Ela tá indo pra... Ela tá indo pra... Penetrista? Será? Tá B, fechar meu breastplate Ahn, tô em dúvida Eu gosto de... Acho muito engraçado de jogar de fé em re-ataque básico Vou testar uma build diferente aqui Vou fazer isso aqui... Aí... Não sei nem o que que eu build na real Contra uma escada dá vontade de fazer até freshbound Pra grudar nela Cheirinho arrombado Cheirinho arrombado Quero ver como é que eu vou levar... O titã dela quando chegar lá Ela vai acampar aquela parada Ou será que eu faço build normal mesmo Ela tá sem rush, não tem porque eu dar B Ela tá com aze Até eu posso fazer um aze Aze é muito quebrada por causa disso daqui Dá até pra fazer uma luvinha se eu quiser Aqui Vou testar uma build de luvinha no Fenri Vai ser engraçado isso Claro que não deve ser melhor Mas... Dá muito pala Eu lembro de um cara que fazia uma build de Fenri Que era... Eu acho que era zoeira Mas era engraçado Que ele fazia... Triple stack, eu acho Na época que eu sou o Ita estacava Ah, eu tô muito forte Ah, eu tô muito forte Nível 2 já tá 9 ainda Vamos fazer uma luvinha Vamos fazer uma luvinha Faz só de zoa mesmo Vamos fazer uma luvinha Muito legal Vamos fazer uma defesa Eu não sei porque ela fez aze Geralmente Scald faz Transcendence Ou até luvinha também Aze não vale a pena fazer tão cedo assim Caranja de efeitos Eu acho que isso matava Com a facilidade que eu tava tendo Ai... Ah Vamos subir dela pra cá Vai subir dela pra cá Vamos dar um rolê Ah, não faço que ela pegou o move speed Eu acho que a odd dela contou O ave do cachorro enchiu Boi feito, nem preciso dar bela, eu tenho o sustento do boi Muito sustento, né, em geral Tô querendo apertar mesmo? Vamos ver Falta aqui Ela, tipo, ela grudou muito em mim Era uma DC, ela só precisa ficar de longe batendo Ela grudou em mim pra me bater Entendi Eu não posso trollar Porque late game é uma DC ainda, né, então Memneia Ah, só tô com muito longe na mão Vamos dar uns tapos aqui e fazer o red Mas o red eu da B Acho que vou fazer um Executioner já Fenrir até que speed, só pra zoar mesmo Acho que o melhor do Fenrir Nesse matchup seria Fenrir de skill Nesse matchup Porque tem, por exemplo, Fenrir contra um Hades Não vale a pena ele fazer de skill Vale muito mais a pena fazer de... Vale muito mais a pena fazer de ataque básico Sim Sim, eu aprovo Fazer Frosty Blonde Agora espera o boi nascer pra levar aquela frente Só matar ele de novo, né Caiu Eu vou pausar o jogo pra ele Não sei se ele quitou ou se ele caiu Porque, né Ele tava no meio da lane Quando o cara quita é pai Porque você dá o paus E depois tem que esperar acho que 3 minutos Pra ele voltar Porque eu vou formar meu blue Vou esperar ele voltar E o pior de tudo Que tem... Que geralmente o jogo é pra acabar Na hora que... Dois minutos depois que o cara caiu Mas tem jogo que buga E o jogo não acaba Aí você tem que ir lá e terminar a partida Aí você fica... Aí o cara deve... Acho que você é um babaca Por eu ter feito isso Se ele voltar durante Mas tipo Você vai ficar esperando eternamente O cara voltar E esse vídeo aqui eu vou postar mesmo Se ele tiver caído mesmo Porque... Já tá... 11 minutos de jogo Teve uns que eu não postei Que o cara quitou No primeiro... No primeiro kill Morreu uma vez Quitou Fala que eu perdi o meu Redner Esperando ele Ele voltou Nossa o que dá raiva Quando eu caio E os cara desesperam Pra levar minhas coisas Eu lembro uma vez que eu caí Eu tava de Cronos contra Cronos Eu tava jogando direitinho Acho que eu dei o FortiBlood Não Tava sem kill nenhum na real Eu caí O cara levou minha Fênix Eu voltei nível mais baixo Eu acho que ele matei ele ainda Mas não tinha como Era um Cronos dando backdoor GG Eu ia fazer Frostbond Nesse item aqui Só por ela ser uma SCAD Mesmo Eu ia fazer Frostbond E terminar... E terminar... Ou com King Size Ou com Nemeia A build dela ela vacilou Ela fez... Ela fez né... Ases de primeiro item Não faz sentido ases de primeiro item Seria muito melhor Ou... Como ela era uma SCAD Fazer uma Transcendence Ou... Luvinha Até mesmo rushar defesa E cooldown Sei lá Eu não jogo de SCAD Mas eu sei mais ou menos o que as SCADs fazem Tem umas que fazem full penetração E deixa o cachorro batendo na torre E tem umas que fazem... Pra trocação mesmo Porque os manda o cachorro Mas também dá ataque básico Mas foi isso Eu vou começar a pegar uns GODS mais roubados Como vocês podem ver Eu tô quase meia promo Quase não né Falta metade do caminho ainda Mas aí Quando eu vou... E quando eu pegar Eu começo a pegar GODS mais zoadinhos Ou então eu tô upando uma Smurf E quando eu upar ela Eu jogo com GODS Troll Se você gostou deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Falou!